Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Paulatino, de onde nós extraímos pequenos trechos da obra Paula e Estevam para Tempos Difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo com muita alegria Luísa Guimarães. Por favor, Luísa, se apresente. Boa tarde, gente! Boa tarde, Patrícia! Primeiro, quero agradecer a esse convite. É muito importante a gente utilizar as obras de Emmanuel, principalmente as lições trazidas com a história de Paulo para refletir acerca de nossas condutas, de nossos pensamentos. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita Perseverança e Caridade, que fica aqui na Graça, em Salvador. E a gente realiza lá um trabalho. Participo também de um grupo de canto. Então, a gente, todos os sábados, pré-pandemia, a gente trabalha com harmonização musical nas palestras. Nosso grupo já tem cerca de... desde 2007, né? Então, a gente já tem uma estradinha aí de trabalho com a arte espírita, arte e espiritismo, melhor dizendo. E a gente, além desse trabalho da harmonização musical, eu trabalho com a coordenação de um grupo de meditação, né? Que antes da pandemia também ocorria todos os sábados, às 16 horas, no JPEC. Mas agora a gente está fazendo esse trabalho online. Então, toda segunda-feira à noite, às 20 horas, no canal do YouTube da Nossa Casa Espírita, as meditações estão sendo postadas. Tá certo? E é isso. Muito bom. Eu sou suspeita pra falar, viu, Luísa? Porque eu aprecio tudo que a Luísa faz, as meditações, nessa pandemia em especial, né? Tem sido um bálsamo, um trabalho muito belo. O grupo, a gente chega a se comover às lágrimas, né? Principalmente quem participava antes da pandemia presencialmente no salão. É incrível a psicosfera de amor, né? E a gente se emociona muito também, né? Nesse trabalho. E Luísa... Desculpa, Lu, fala. Que é um trabalho que não é só nosso, né? É assessorado pela espiritualidade. Então, com certeza, a gente fez só um instrumento ali, né? Naquele momento. É, e a escolha das músicas, tem todo um cuidado com a letra. É uma composição, assim... Eu não entendo muito de música, mas é uma composição de afinação muito tocante. Então, e além disso, Lu, você não falou, mas você também é oradora espírita. Ela faz reflexões belíssimas do evangelho. Sim, também faço algumas palestras. É porque como não é algo que eu faço muito na doutrina, a gente acaba não se lembrando. Mas sim, também é um trabalho que aprendi a gostar muito, né? Porque quando a gente entra logo no espiritismo, a gente não se vê como talvez um palestrante, né? Mas a frente, vendo que é um caminho que é mesmo cauteloso, como a gente vai viver aqui hoje, né? Com prudência, aos poucos. Até a gente ir fazendo com tranquilidade o que é necessário, né? Excelente. Então, gente, pra hoje, nós escolhemos um trecho da obra Paulo Estevam muito especial, um dos pontos altos da obra, que é uma reflexão de Emmanuel que, como narrador, traduz um pensamento de Simão Pedro. A cruz do Cristo parecia, de agora, um símbolo de perfeito equilíbrio. Então, como a gente sempre faz, antes da abordagem propriamente dita, em geral, a gente faz um contexto no qual essas palavras foram ditas, né? Porque a intenção é que aqueles que propriamente ainda não conhecem a obra se sintam fisgados pela frase. Então, nessa época, a gente vê na obra que haviam dificuldades de todos os lados. Tanto na igreja de Antioquia, com Paulo e Barnabé, tanto na própria igreja de Jerusalém, havia uma atmosfera judaizante que tentava asfixiar o gêmeo do cristianismo nascente. E isso demandava muito esforço de sensatez, de colocar calma nas dissensões para resolver as coisas da melhor forma possível. Então, discussões acesas em torno da circuncisão, dos alimentos puros e impuros, que eram discussões bem farisaicas, retornavam agora no seio da igreja cristã primitiva. E num momento muito tenso, em uma espécie de briga mesmo, de discussão entre convicções de Tiago e Saulo, Saulo pede que Simão Pedro se posicione. E naquele momento, Emmanuel vai traduzir isso, que a cruz do Cristo para Simão Pedro agora lhe parecia um símbolo de perfeito equilíbrio. Então, Lu, por favor, seus comentários. Isso. É justamente interessante você colocar esse contexto antes, porque a igreja de Jerusalém, naquela época, ela passava por dificuldades, inclusive financeiras, auxiliando às vezes mais de 100 pessoas, entre idosos e doentes. E existia esse comprometimento financeiro aí. Então, assim, esse embate com os sacerdotes do Sinedro, naquele momento, não era o mais adequado. E Tiago, ele simbolizava justamente isso, né? E é interessante que quando Saulo, Paulo, perdão, ele convoca Simão Pedro a se posicionar, ele vem com um discurso, inclusive, muito enérgico, porque ele tinha essa personalidade, Paulo, né? Ele era muito apaixonado e ele vinha com muito... Chega Barnabé e se impressiona quando ele chama Pedro, né? Coloca Pedro na parede, vamos dizer assim. Simão, ele tem uma atitude que surpreende a todos, porque ele, naquele momento, ele não se posiciona de imediato. E Paulo esperava essa posição. Então, Paulo fica muito frustrado com esse comportamento. Só que esse comportamento, né? Esse silêncio temporário, essa questão dessa reflexão, ela vem nos ensinar tantas lições, né? Esse capítulo nos ensina tanto sobre a nossa vida. E eu acho que o primeiro... Acho que a primeira lição que me veio, assim, quando eu li logo, foi esse amor e essa compreensão aos próximos. Porque o que acontece? A gente tem dois polos aí. A gente tem Tiago, né? Que ele ainda mantém alguns costumes judaicos. E isso, naquele momento, é importante para poder preservar a existência daquela igreja, né? Da igreja cristã ali, em Jerusalém. E, por outro lado, a gente tem Paulo, que ele compreende, né? Essa necessidade dos gentios terem a liberdade. Liberdade de escolher, né? Não seguiram o costume, que é um costume invasivo, né? A circuncisão. É um costume invasivo, de algum modo. E mostrar que aquelas pessoas, que o cristianismo, ele traz a liberdade. Então, não se podia negar a liberdade aos gentios. Então, são dois polos. Um tá mais certo que o outro. Essa é a questão que Simão traz. Quem é que eu vou dizer que tá certo ou tá errado? E aí, a lição que ele traz é que Jesus amava todos indistintamente, né? Ele respeita essa diversidade dos trabalhadores. Isso é muito bonito. Porque se a gente observar, todos nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, no sentido, trabalhadores do bem, independentemente do segmento religioso que a gente escolha, desde que estejamos seguindo no bem, somos trabalhadores e trabalhadoras desse Cristo, de algum modo. Mas nós somos imperfeitos. Nós temos graus diferentes de evolução. E, naquele momento, Simão prefere não escolher de imediato. Ele prefere a imparcialidade, a prudência, pra só depois manifestar a sua opinião. Mais à frente, a gente vai ver nesse capítulo. Eu vou trazer um pouquinho. O que é que acontece? Porque é interessante a gente pensar também, né? Como é que Simão consegue resolver isso? E se aí a gente para e pra pensar na parábola do semeador, as sementes que caem na terra boa, na terra fértil. O que é que o Cristo nos diz? Algumas, as sementes que vão frutificar, umas vão dar 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Então, cada um está no seu momento. Não é por isso que a gente vai deixar de ser considerado uma pessoa que está nesse caminho, né? Uma pessoa que está construindo esse terreno fértil. E Simão já começa assim, a pensar nesses dois irmãos, com esse amor, né? Com essa compaixão, eu acho, sabe, Pathy? De demonstrar essa compreensão, esse entendimento de valorizar cada um. Eu acho que Pedro já começa nos mostrando esse aspecto do Cristo, né? De amar a todos, de Deus, de amar a todos os seus filhos, independentemente, né? Do que fizermos. Bem, o segundo ponto, que também me chama muito a atenção, e que eu acho que é o cerne desse capítulo, é a questão de você agir com prudência. E justamente é o símbolo da cruz, né? Que representa esse equilíbrio, que eu acho que traz esse estalo pra Pedro. Porque, assim, o símbolo da cruz, eu fui dar uma pesquisada no que é que significava, né? Pra diversas religiões, pra diversas culturas, antes mesmo, antes mesmo do Cristo, a cruz já tem uma simbologia muito importante. Mas a principal que eu vi é que o eixo vertical, né? Representaria esse plano transcendental, e o eixo horizontal representa esse plano material, né? Das relações horizontais que a gente traça com a nossa sociedade. E aí, Pedro, naquele impasse, ele vê esse símbolo justamente como esse equilíbrio, né? É necessário que a gente tenha esse equilíbrio com a nossa relação, tanto com esse Deus, mas que a gente não perca de vista essa relação com os homens, esse acessar a Deus através dos homens que estão nesse plano horizontal, né? Nesse plano material. E aí, a gente para pra pensar o seguinte, Pedro, ele, na verdade, ele não é a favor de imediato, né? Da circuncisão, não é isso. Pedro, ele compreende o quê? Que ele está numa sociedade que tem determinados costumes e que não é prudente você ir logo contra esses costumes, né? Ele entende, olha, ele fala no livro, nesse capítulo. Olha, a gente sabe que há costumes exteriores que não são assim tão essenciais. Mas, neste momento, não é prudente declarar essa guerra ao judaísmo. Então, olha esse equilíbrio que ele está tendo. Ele compreende perfeitamente qual é a relação dele com esse Deus. O que é importante, né? Pra essa vivência espiritual. Porém, ele sabe que ele está em um contexto cultural, né? E aí, a gente tem que pensar nessa importância da cultura em nossa vida. Naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo do homem no mundo, a gente sabe que o homem que vive isolado, ele não pode exercer a caridade. Então, pra gente fazer o nosso percurso, a gente não tem que negar os costumes nos quais a gente aprendeu e se desenvolveu. Nós somos seres culturais. E a cultura nos constitui, né? Alguns teóricos da psicologia histórico-cultural trazem muito isso de forma muito forte, né? Vigotes, por exemplo, ele traz essa questão Valon também, essa questão de você ter a cultura como o que vai mediar a nossa aprendizagem, o que vai mediar o nosso desenvolvimento. É com a cultura que a gente desenvolve a linguagem, né? É com a linguagem que a gente desenvolve os processos psicológicos da memória, da inteligência. Então, a gente precisa pensar nessa questão, né? A gente reencarnou numa cultura e não foi à toa, nós aqui, eu e você somos brasileiras, estamos aqui, vivemos em Salvador, na Bahia. Existe uma razão de ser pra isso, né? De estarmos aqui, de aprendermos a nos comportar de determinada forma, né? De por que que aqui o modo como a gente se relaciona aqui no Brasil é tão diferente, por exemplo, do modo como as pessoas se relacionam, deixa eu ver, na Alemanha, são formas diferentes de agir e de se constituir. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, mas o povo alemão é muito frio, né? Um exemplo, que a gente ouve muito isso, né? Ah, as pessoas lá estão muito frias, não são expansivas como a gente, mas isso não quer dizer que elas são piores do que nós e que nós somos melhores, não. São culturas diferentes, são necessidades reencarnatórias diferentes. E Pedro, ele não esquece disso, sabe? Ele está consciente, ele tem essa clareza para perceber qual é a melhor hora de agir. E a questão também, né? Ainda nessa questão da prudência e calma, dele querer não declarar logo guerra ao judaísmo. E é interessante que, depois dessa parte que ele silencia, né? Da cruz, isso ocorre em Antioquia, né? Que Pedro vai para a Antioquia, Paulo convoca ele nessa conversa e está lá. E Barnabé acaba que defende também Simão Pedro e aquela confusão. E aí ele chega e pede até desculpa por ele silenciar. Ele fica alguns dias lá. E Paulo, eu acho, pede uma assembleia em Jerusalém para resolver essa questão da circuncisão dos gentios. E aí Pedro aceita, até porque é a oportunidade deles verem como é que está ocorrendo, né? Como a igreja está lá se constituindo. E aí nessa assembleia em Jerusalém, Paulo, ele leva Tito. Tito, se não me engano, o nome do companheiro que é gentil e que está... E é um bom exemplo, né? De pessoa que está se conhecendo o cristianismo, aplicando o cristianismo, mas é um gentil. Quando chega lá, que ele apresenta, né? Tito, as pessoas... Tiago e alguns companheiros, né? Novos cristãos que também têm o mesmo posicionamento de Tiago querem que ele seja circuncidado. E eis toda a questão, né? Paulo, ele não concorda. E Pedro fala o seguinte, não aceite. Aceite neste momento, porque é necessário a gente ter um ambiente pacífico para a gente poder argumentar as nossas ideias. Isso é muito legal, porque ele não esquece do que é importante, mas ele espera o tempo certo para poder agir. Porque a gente pode ter uma ideia que é incrível, que a gente ache a ideia mais certa, mas se não for o momento adequado, ela pode ser derrubada, né? E aí, já no fim dessa Assembleia, que dura dias, né? O rapaz é circuncidado. E aí, no final, Simão consegue convencer, né? Dizendo que a gente não pode aplicar um julgo de imposição se a gente luta tanto pela liberdade. Mas que a gente precisa respeitar também o judaísmo. Ninguém ali está querendo derrubar aquelas tradições, até porque mesmo Cristo foi judeu ao longo de toda a sua vida. Ele traz esse exemplo. E aí, Tiago aceita, o que eu acho interessante é que Tiago aceita, e eles negociam, né? O que você trouxe aí no começo, né? Da questão da alimentação. Ele falou, ó, a gente aceita que os gentios não precisem ser circuncidados, mas eles não vão idolatrar, eles vão ter que evitar a luxúria, e não vão comer carne de animais sacrificados. Então, eles equilibram esse impasse. E até o próprio Paulo aceita. Então, Simão, ele vai nos dar essa lição de que é preciso essa atitude pacífica para as melhores soluções, né? E outra coisa que eu acho importante que essa lição nos traz. Quando a gente que impõe uma mudança ou outra de forma brusca, isso pode trazer muitos danos, né? Até a nós mesmos. A gente está num processo, por exemplo, de busca dessa reforma interior, né? Só que a gente sabe que não vai ser do dia para a noite. Porque a gente se estabeleceu em padrões de comportamento, de funcionamento em relação às pessoas com as quais convivemos, que a gente não vai poder cortar de imediato, né? Bruscamente. Então, uma casa, quando você vai reformar, você vai reformando ela aos poucos, com cuidado para que ela se mantenha em pé. Você não vai botar uma casa abaixo para poder construir outra se você está reformando. Você vai ter que ir com o cuidado. Então, é o que Pedro nos traz. E Emmanuel, ele no livro Vinha de Luz, ele vai justamente falar sobre essa questão da temperança. Ele diz, a temperança, para você agir com temperança, com prudência, você precisa, antes de tudo, ter paciência. Ou seja, não é do dia para a noite. E para você ter paciência, você precisa de piedade. E ele diz no livro, piedade enquanto compreensão e concurso fraternal. O que é que Simão está nos ensinando? Justamente isso. Ele compreende os dois lados. Como eu falei no início, ele compreende a questão da valorização de cada trabalhador ali. E ele é fraterno. Ele se torna fraterno ali. Ele tem uma lição amorosa. E é justamente também essa questão desse orgulho de Pedro, que ele é doma. A história de Pedro, Pedro é considerado no início como um apóstolo que é rude, um pescador rude, vamos dizer assim, que impõe a sua opinião, que atravessa muitas, muitas contradições ao longo do seu percurso. Todos sabemos que ele nega o Cristo três vezes. Quando perguntam se ele é um dos trabalhadores do Cristo, se ele conhece o Cristo, ele diz que não. Três vezes perguntam a ele, ele diz que não. Então, assim, é uma pessoa que, como todas nós, temos ainda questões a aperfeiçoar. Porque é engraçado que quando a gente pensa nos apóstolos do Cristo, Cristo escolhe pessoas do povo, Cristo escolhe pessoas que têm os seus defeitos, que têm as suas qualidades. o próprio João, o João, ele era conhecido como filho do trovão, porque ele era também apaixonado, né? E trazia as coisas de uma forma muito seca, muito rude. E depois, se a gente olha o Evangelho de João, é um dos evangelhos que tem, talvez os mais poéticos, né? Que trazem essa questão do amor tão forte. E aí, a gente percebe que Pedro, ele vai domando esse orgulho dele até chegar nessa liderança prudente, nessa liderança amorosa. No próprio capítulo, ele diz que, em determinada noite, ele estava orando e o Cristo aparece para ele. Ele tem uma visão com o Cristo que o Cristo nos diz. Ele, perdão, ou talvez esteja nos dizendo também, né? Ele diz, Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. E ele usa esse conselho do Cristo a partir de então para seu filtro para as suas atitudes. Não é à toa que quando ele justamente é colocado contra a parede, ele sabe ponderar. Ele sabe silenciar. Então, através dessa maturação espiritual, de compreender as suas imperfeições, Pedro vai se transformando. E Haroldo Dutra Dias, ele, analisando também uma passagem sobre a vida de Pedro, ele vai nos dizer que o Cristo, para essa questão do desafio do Evangelho dos apóstolos do Cristo, é justamente ele escolher seres imperfeitos que querem se tornar anjos. Não é simplesmente ser imperfeito, é aquele que é imperfeito, mas que ele quer a transformação. E Pedro, ele reconhece as imperfeições, tanto que quando ele se exime de tomar uma opinião no começo, ele pede perdão àquelas pessoas que estavam ali, que esperavam o posicionamento dele, e ele diz assim, Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Eu achei essa frase dele muito forte, né? Muito impactante, porque mostra que, apesar de tudo, o Cristo, ele pode ser misericordioso conosco, né? Então, eu me lembrei nessa hora de uma passagem de uma música de Gilberto Gil, que se chama Se Eu Quiser Falar Com Deus, que ele diz assim, Se eu quiser falar com Deus, tenho de ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Ou seja, calar essa voz exterior, calar esses ruídos, né? Essa imprudência de muitas vezes a gente não conseguir segurar e soltar logo de imediato um pensamento que às vezes vai ferir o outro e de ouvir essa voz interna. A gente cala essa voz exterior por um momento e ouve essa voz interior. A gente consegue acessar mais com profundidade o que é que dentro de nós nos incomoda? Por que é que eu agi, reagi de uma forma a determinada situação? Por que é que determinadas atitudes das pessoas me incomodam tanto? Será que eu estou projetando algo que está em mim no outro? Será que é o outro ou sou eu? O que é que está me incomodando? Isso vem do quê? O quanto está nesse incômodo em relação às pessoas? Então, é você reconhecer essas imperfeições interiormente. E é isso que ele faz, sabe? Ele silencia e ele adentra num estado de consciência e de equilíbrio que é muito bonito. Essa passagem ela nos ensina tanto e é interessante, Patrícia, porque eu já li esse livro duas vezes, Paulo Estevam. E só agora nesse convite que a gente consegue aprofundar mais e mergulhar mais é que a gente vai percebendo como a gente às vezes não é pernambu da nossa vida, a gente vai ler e aquilo talvez não tenha tanto impacto. Mas agora estudando, agora refletindo a respeito como essa passagem é rica. Então, gente, quem puder ler o livro, tenha acesso ao livro na internet, quem não puder comprar neste momento, a gente tem aí a Biblioteca Virtual Espírita que tem muitos, muitos livros, muitas obras importantes pra gente. Enfim, então o que a gente pode concluir desse momento todo é o seguinte, que ele silenciou, ele ponderou e ele agiu, porque ele não deixou de agir. Ele só não agiu no ímpeto. ele esperou. Até também, porque além de convencer Tiago, ele convence Paulo. Então, Paulo também, ele percebe que é preciso ser prudente. Paulo aprende essa lição naquele momento. E pra gente, pra eu concluir aqui minha fala, mas não o diálogo, a gente pode continuar. Eu pensei também em trazer uma passagem do livro de Joana, Convites da Vida, que diz assim, A prudência conduz à atitude refletida. Então, quando a gente fala em prudência, a gente não está falando aqui em omissão. É importante a gente deixar claro. A gente está falando aqui em reflexão, em consciência e em posterior atitude. Nesse equilíbrio, esse equilíbrio que a cruz do Cristo traz. você precisa estar em consonância com esse Deus, ter a certeza dessa consciência espiritual do que é importante essencialmente na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você precisa agir, você está num mundo de relações, você está numa sociedade e você precisa colocar em prática, por meio da caridade, por meio da compaixão, essa sua relação com esse Deus. É isso que eu trouxe através das reflexões que eu fui trazendo, pensando. Lu, eu queria te ouvir sobre um pensamento. Eu fui ouvindo você falar e eu estava pensando também desse não apreço de Simão Pedro com essa expectativa que a posição dele gerava. Os dois, imagino, tanto Paulo quanto Tiago, esperavam que ele se pronunciasse. E, às vezes, a gente pode passar por um momento como esse, que a gente até está entendendo que o momento é de ponderação, mas, às vezes, tem dificuldade de dizer o não, o não a um ou o não a outro, de se posicionar. E a liderança requer isso, né? Sim. Você fala que a liderança requer essa questão da posição, é isso que você está dizendo? É isso que eu entendi? Isso, da posição no sentido de que ainda que você espere algo de mim e que o que eu vá fazer ou não fazer te deixe desapontada, eu preciso fazer. Sim. Até porque o seu omitir também é fazer algo em algum momento, né? Ele não deixou de agir com aquela atitude. É, isso é muito importante porque assim, é como ele fala também na passagem, é preciso você ser imparcial, mas você precisa ser justo, né? Então, um líder, ele, um líder amoroso, um líder democrático, ele precisa agir com justiça, né? Ele tem essa afinidade com Tiago, ele tem essa afinidade com Paulo, mas ele em nenhum momento ele coloca isso acima de uma atitude justa, né? O que a gente percebe, porque ele precisa negar a Pedro inicialmente, ou, perdão, ele precisa frustrar a expectativa de Paulo inicialmente, e ele frustra, e ele frustra mesmo, né? Que Paulo fica nessa primeira negação dele, quando ele se omite de imediato, Paulo fica muito frustrado, é... e depois ele frustra a expectativa de Tiago também, né? Mais à frente. Mas observa que nas duas atitudes, né? Ele não deixa de agir com amor, ele não deixa de agir com justiça, porque ele coloca esse ideal de justiça acima dessa afinidade. Isso que você trouxe, Paty, é muito importante, porque a gente tem muitos amigos em nossas relações, tem familiares que nós amamos, mas muitas vezes a gente vai precisar dizer o não, né? Ou não com amor, é... pra gente puder seguir, porque a gente não vai poder ao longo, por exemplo, é muito comum isso com nossos pais, né? Nossos pais, eles nos criam com muitas expectativas, com muitos planos, planos de sucesso, né? Muitas vezes querem abrir mão de coisas pra sua própria vida, pra que o filho tenha uma boa educação, pra que o filho tenha outras oportunidades. E, às vezes, a gente precisa também frustrar isso em determinado momento, né? De nossos caminhos. A gente precisa seguir o que faz sentido pra nós. Mas, assim, não o que faz sentido em relação à nossa vontade a qualquer custo. mas, assim, todos nós e todas temos uma essência, né? Uma essência que vai falar mais alto ao nosso coração. Cada um ao seu jeito. Mas que vai fazer com que a nossa vida tenha um sentido pra nós. Uma satisfação plena de estar no caminho certo. Um grande exemplo é a escolha das nossas profissões, por exemplo, né? Às vezes, a gente segue um caminho que é totalmente contrário à nossa essência pra não se indispor com a nossa família ou com a sociedade ou tudo mais. Só tô dando um exemplo que é muito objetivo, mas a gente sabe que é muito mais profundo que isso. E a gente precisa dizer não em alguns momentos à expectativa social para estar em consonância com esse projeto maior, né? De sermos seres espirituais em equilíbrio com esse Deus, né? É justamente você equilibrar essa questão, né? Dessa cultura com com essa relação com o mais alto. A gente não vai, por exemplo, violar as leis humanas, a gente vai respeitar os outros, a gente está, como eu falei, né? Está na sociedade de costumes, mas dentro disso a gente tem uma liberdade de atuação para estar em consonância, né? com a nossa essência e a gente não pode esquecer. Somos seres inteligentes, seres espirituais, somos manifestação desse Deus. Então, o que é em nós que vai manifestar esse Deus? Se é preciso frustrar expectativas dos outros para poder ser essa manifestação divina, vai ser necessário frustrar e é o que Pedro nos mostra, né? É o que Pedro nos faz. Excelente, maravilhoso, Lu. Eu queria te pedir para as suas considerações finais, por favor. Bem, eu acho que esse capítulo, ele vem justamente nos convidar a tomar as nossas atitudes perante a nossa vida, né? A gente tem agido de que modo? A gente tem deixado o ímpeto falar mais alto, a gente já tem conseguido agir com prudência e a gente não precisa trazer essa reflexão apenas para grandes decisões, né? Que impactem o nosso destino, não, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, né? A maledicência, por exemplo, que é algo que é tão comum que a gente ainda faz, que a gente acha que não faz, mas comentários, né? Por exemplo, você vê uma coisa, você, ai, vou comentar isso aqui no WhatsApp com, sei lá, com minha amiga, né? Coisa que rolou no grupo, e ai você pensa assim, olha, não vou comentar não, vou deixar isso embaixo. Então, é esse ímpeto tanto nas pequenas atitudes como nas maiores, porque a gente não vai conseguir se transformar da noite para o dia, bruscamente. Então, a gente vai exercitando essa prudência nos pequenos passos, né? Então, é pensar o que é que eu posso hoje fazer com que eu não me comprometa, né? Com essa lei maior de amor, justiça e caridade. É um pequenino passo, que seja esse pequeno passo. Deus, ele não espera, né? A espiritualidade não espera, como a gente viu aqui, que ninguém já esteja pronto, que ninguém esteja perfeito, mas é aos poucos. É como tem na passagem, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente reconhece o verdadeiro Espírita pelo esforço que emprega na sua transformação moral, né? Não precisa estar pronto, até porque a perfeição absoluta a gente não vai alcançar, né? A gente não vai... Essa essência divina maior que é perfeita, a criatura, ela não vai poder chegar a essa perfeição absoluta. É a perfeição relativa que a gente vai crescendo. E essa prudência é essencial para a gente tomar as nossas atitudes com serenidade, né? Tomar a melhor atitude a que respeite as pessoas, mas que respeite a nós também interiormente, respeite a nossa relação com esse Deus maior, né? Com essa essência divina que é tão misericordiosa em nossos caminhos. É isso. Nós te agradecemos muito, viu? Muito linda a sua participação. Volte mais vezes. Agradeço. Vamos programar. Tá certo. Então, meus amigos, até a próxima, se Jesus permitir. tchau, 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 tchau.